O encontro do noivo com a igreja será Aleluia E ali nós o adoraremos será Aleluia Levante as suas mãos e cante isso O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos será Tão lindo Aleluia Vamos! O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo Aleluia 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 Ah, Senhor será maravilhoso Será tremendo, Senhor Pois nós cremos que somos a geração Que tem vivido o arrebatamento do Senhor Que está procurando e buscando e preparando Nos preparando para o arrebatamento para a sua vanda Como noiva Como noiva prepara-nos dia após dia Dá-nos um coração igual ao Teu Para que quando o Senhor chegar Nós possamos estar como aquelas virgens prudentes Com o óleo Espera a Sua volta, rei da glória Somos a geração que busca a Sua face e Te adora Somos a geração do arrebatamento Enquanto esse dia não chega Traz lá, viva, mentor E traz lá, viva, mentor E traz lá, viva, mentor Sobre nós E traz lá, viva, mentor O encontro do noivo com a igreja será tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia O encontro do noivo com a igreja será tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia Aleluia As a geração do ano As a geração do ano O encontro do ano Mas os céus me pede Aleluia 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 Na sua geração de as guerras Aleluia Aleluia Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Chame por ele, noiva Rasque os céus e desce Maranata, a hora vem Ele vem, ele vem Cavalco é um dos fomos, ele vem Descara sua noiva, ele vem Maranata, a hora vem Rasque os céus e desce Maranata, a hora vem 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 Obrigado.